Programa Casa. Apoio Moveleiro. Sua casa completa num só lugar. FL Móveis. Produtos e atendimentos sob medida para você. Contato Materiais para Construção. Renove sua casa com tecnologia e estilo. E-Rofling Móveis. Venda e locação é na Rofling. Olá! Programa Casa na Área com muitas novidades. Tem modernidade nas esquadrias? Tem móveis planejados? Dica da Rofling? E a gente começa com persianas e tapetes na FL Móveis. Olha, quando você planeja o seu ambiente, óbvio que além dos móveis, tem sempre alguma coisinha para dar o acabamento e o detalhe especial. Aqui na FL a gente agora vai mostrar para vocês que existem várias opções para esse detalhe que você tanto quer aí. Né, Tamiris? Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar aí com persianas, então? Pode ser. A FL abrange vários segmentos nesse ramo de decoração e a persiana é um desses complementos que as pessoas conseguem encontrar aqui na loja. Então nós trabalhamos com todos os tipos de persiana, tanto a rolo, romana, twin. Trabalhamos com horizontal, vertical. Então o cliente vai se sentir à vontade aqui na FL. Interessante que existe aqui, né? É catálogo de opção, é um diferente. Tem esse tipo de tecido, tem tecidos mais lisos que você pode conferir. Tem aqui que tem algumas opções diferenciadas que ela fica metade aberta, metade fechada, não é isso? Isso mesmo. É, hoje, tudo que é tendência, né, Paulo? As pessoas vão cada vez mais se atualizando. Então não é diferente para persianas. A gente tem persianas blackout. Nós temos hoje a persiana twin, que é essa novidade, que você consegue estar deixando ou a persiana toda fechada ou o meio termo, né? Então tudo vai se modificando muito rápido. E a persiana está acompanhando isso, né? A FL você encontra. Você encontra hoje persianas horizontais que você consegue hoje colocar ela na sua cozinha com tecido de blackout. Agora, tem dicas, né? Tem produtos mais adequados para um ambiente ou para outro. É o caso aqui desse tipo de persiana, né? Isso. Essa persiana é a persiana horizontal, tá? Então nós também temos várias, são lâminas de alumínio. E você consegue ter vários modelos, né? Tem aço escovado, tem perfurada, que você consegue ter maior luminosidade. Você tem todas fechadas, só que com cores diferentes. Então a horizontal, ela tem uma gama de cores, mas ela é indicada para ambientes como cozinha, lavanderia, que são áreas mais úmidas, vamos dizer assim, que é de fácil limpeza, né? Que também não adianta a gente colocar, se usa, né? Também as de tecido. Mas a gente tem que pensar no que é funcional no dia a dia. E a horizontal de alumínio, ela com certeza é a melhor opção. A praticidade também, né? Tem essa questão da largura, né? Tem umas lâminas mais largas, a gente consegue ver no mostruário aí, né? Isso. A gente tem lâminas de 50 milímetros, né? Que significa 5 centímetros. E temos também as de 25, que são as mais fininhas. Então também depende muito do tamanho da sua janela, da sua esquadria. Então se for muito grande, a gente usa as maiores, até para ficar mais harmônico, né? Senão a gente usa as menores. E são opções para janelas e também tem opções para o chão aqui, com os tapetes. Isso. Nós temos tapete também de diversos modelos. Os tapetes, Paula, eles são vendidos tanto com medidas prontas, né? Que já vem pronto de fábrica, como o cliente também tem a opção de fazer sobre medida. Então se o cliente chegar aqui e falar que ele quer uma medida fora de padrão, a gente consegue atendê-lo também. Então nós temos tapete, esses mais fofinhos, né? Que são os queridos de todos os clientes. A gente fica conversando e fica aqui, né? No meio da entrevista, aproveitando aqui. Porque realmente ter um desse em casa é gostoso, hein? É gostoso. É usado bastante em sala. Então nós temos esses mais fofinhos. Mas também temos as opções que são de pelagens mais finas, que são usados mais em quarto, por conta até de manutenção, né? Que fica mais fácil de limpeza. Mas a AFL abrange todos esses modelos. Essa questão do sobre medida é muito interessante, porque às vezes você quer contemplar aquele espaço, né? Tem um espaço ali entre o sofá e o painel e é ali que você quer colocar o seu tapete. Sempre tem que enfiar o tapete debaixo do sofá, que depois fica marcado e tudo mais, né? Então aí cai bem essa questão do sobre medida, né? Com certeza. Principalmente porque cada ambiente ele é específico. Então tem clientes que moram em apartamentos que precisam de tapetes mais reduzidos. Mas eu tenho clientes que moram em casas e ambientes amplos. Então às vezes aquela medida ela não dá certo. Então a gente aconselha sim fazer ele sobre medida. O carpete é mais utilizado no ramo corporativo, né? Então escritórios, salas de estudos, então laboratórios. Então o carpete ele é utilizado... A casa hoje, vamos dizer assim, a residência já deixou um pouquinho, né? De ser utilizado por conta até dos pisos laminados, pisos vinílicos. Que vai virando tendência e as pessoas vão trocando. Mas a gente atende também esse ramo corporativo de carpete. Legal, Tamires. Então na FL hoje as dicas foram aí as persianas de vários tipos, de vários modelos. Os carpetes aí mais corporativos e os tapetes pra sua casa aí. E nós temos condições de pagamento tanto em cheque, cartão, Construcard, BNDES. E oferece o que for melhor e viável pro cliente. Dá pra vir aqui e fazer a casa completa, né? Levar tudo. Com certeza. Fique agora com a sequência do programa Casa. Precisando de terraplanagem e materiais básicos para sua obra, você já sabe onde conseguir o melhor serviço e todos esses produtos. Onde eu encontro materiais para a construção. Na Orion, Orion, Orion. E preços baixos e um bom atendimento diz. Na Orion, Orion, Orion. Venha visitar a nova loja da Orion Materiais para Construção. Aqui tem materiais básicos, hidráulicos, ferramentas, pisos, acabamentos e muito mais. Eu já falei e volto a repetir. Na Orion, é fácil construir. É Orion, Orion, Orion. É Orion, Orion, Orion. É Orion, Orion, Orion. É Orion, Orion, Orion. Daqui a pouco, o sonho dos planejados para aproveitar todos os espaços. O Casa volta já! Contato Materiais para Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Na Contato, você encontra lançamentos de grandes marcas. Chegou a hora de renovar sua casa com tecnologia, estilo e preços imperdíveis. Amplo showroom de materiais para acabamento com mais de 1.800 metros quadrados. São diversos departamentos com os melhores produtos, para você ter confiança e tranquilidade para escolher. Contato Materiais para Construção. Abril da 24, 746, no bairro Santana. Telefone 3522-700. No Claretiano Colégio, a gente incentiva as habilidades de cada aluno. Dá significado aos conceitos trabalhados. Prepara para desafios e conquistas. A gente é fera na arte de ensinar. Matrículas abertas. Saiba mais. Acesse claretianocolegiorc.com.br Que tal montar sua casa toda num só lugar? No Moveleiro é assim. Salas de estar, jantar, quarto e tudo o que você quer e precisa. São 26 anos de excelência no atendimento e condições especiais. Vem para o Moveleiro. Rua 23, número 2200, no Jardim Matheus Manieiro. No final da rua Saburo Acaminho. Quer aquele mais para mudar a sua vida? Então escolha a graduação mais claretiano. Aulas presenciais de segunda a quinta-feira e o melhor, você ainda conta com todo o conteúdo e apoio integral pela internet. O melhor da faculdade à distância, mais o valor do contato direto. Faça a graduação mais claretiano. A oportunidade da quem quer mais. Vestibular 2016. Inscreva-se. Olá, sou o Marcos Roflin da Roflin Imóveis. Se você tem imóveis para alugar, venha falar com a gente. Garantimos o recebimento do seu aluguel. Roflin Imóveis. Sucesso garantido na alocação do seu imóvel. Além dos produtos que o Moveleiro traz toda semana por aqui, a loja também atua com móveis planejados. Tudo para realizar o sonho de transformar espaços e projetos em realidade. Todos os móveis planejados, eles são módulos. Existem medidas específicas de cada fábrica que se representa. E o sob medida, ele é feito com material de marcenaria. Ou seja, ele é o trabalho mais manual, que é feito peça por peça, então é sob medida. E os planejados, ele tem uma gama grande de medidas ao qual a gente consegue planejar um ambiente. Somente esses ambientes de apartamento, que tem um espaço um pouco mais reduzido, a gente tenta se adaptar com o espaço e montar um projeto dentro de uma cozinha, de um banheiro, de uma sala, que é muito importante. Mas hoje, para quem está se casando recentemente, o auge é ter móveis planejados, principalmente em apartamentos. Então, assim, eu não vejo muita dificuldade, não. Às vezes as pessoas não conseguem enxergar o projeto no computador, mas a gente acaba explicando, mostrando tudo certinho. Eu acho que, assim, o que você não pode fazer é enganar o cliente. Você tem que falar todas as dificuldades, porque às vezes eles querem um projeto, e nem sempre o que a pessoa quer é o que dá para a gente adaptar. Então, você tem que mostrar o porquê que pode, o porquê que não pode, o que deve, o que não deve, para não ter imprevisto na hora que chegar na casa do cliente e montar e não dar certo. Por quê? No computador você vê uma coisa, na sua casa você vê outra. Aqui a gente tem um showroom onde o cliente pode tirar algumas dúvidas, entre corrediças, dobradiças, como abre e fecha, a porta de basculante, a convencional. Mas na casa do cliente é outra coisa, é outra cor, é outro modelo, é outro tamanho. Então, às vezes, ele acaba tendo aquele seu sonho, né, murchinho. Então, na verdade, a gente tem que fazer com que esse sonho realmente seja, o móvel seja realmente do jeito que ele sonhou. O planejado procura fugir um pouco da área de móveis convencionais. Então, se surgiu uma cor na área convencional que coincide com o planejado, ele já tira a porta. Por quê? Que é pra mostrar que esse móvel é diferente daquele que já vem pronto. E o brilho, ele teve uma tendência muito grande há um tempo atrás. E o detalhe do brilho é o cuidado, né? Você tem que ter um cuidado dobrado nele, porque ele risca com maior facilidade, né? E a limpeza dele é um pouco mais difícil. Então, e o brilho nem sempre combina com tudo, né? Então, tem que ser, o cuidado é esse. Mas ainda se sai alguma coisa assim. Pelo laca, que é o laqueado. Então, tem o laqueado que é fosco e tem o laqueado um pouquinho mais brilhoso. E aí E aí E aí Já começa na casa do cliente, a partir do momento que uma pessoa pede a minha visita e você vai até a casa do cliente, que é muito importante você visitar a casa do cliente, porque lá você está vendo detalhe, cor de parede, cor de piso, o restante dos móveis que ela tem, alguma decoração, então você já consegue orientar melhor dentro da própria casa dela. Aí a gente vai conversando, quando eu chego aqui eu já chego com o projeto pronto na cabeça. E daí eu vou apresentando para ela, para o cliente, e se ele precisar mudar de acordo com o que ele sentir necessidade, a gente muda na hora. Essa é a facilidade do programa. Aqui no Moveleiro eu já fiz vários projetos com a Ângela, porque eu penso assim, modos primejados é o sonho, é o que você quer. Principalmente eu que sou de guarda-roupa, eu gosto de guarda-roupa com bastante espaço, com gavetas. A cor, né, você quer, ah, eu quero uma cozinha hoje em dia, você está muito na moda, a cozinha amarela, né, aquelas coisas mais, assim, impactantes. Aí é gostoso você fazer do jeito que você quer, né, porque às vezes você vai numa loja, você vê aquilo e aquele tipo já pronto, é bonito, mas eu acho que é mais gostoso você construir. Música Olha, se você tem um sonho, faça ele virar realidade, porque vale a pena. Móveis planejados hoje é uma tendência muito grande, né, principalmente em espaços pequenos. É um pouquinho mais caro, mas é o que valoriza a sua casa, valoriza a sua vida, o seu ego, né, porque é um sonho que você conseguiu realizar. Então, se você tem esse sonho, tente realizá-lo. Agora eu fiz a cozinha, fiz um closet, agora eu estou fazendo a sala, estou montando a sala. Música Pessoal da região norte da cidade, materiais para construção é na Amateco, de segunda a segunda. Se você é daqueles que aproveita o fim de semana para dar um trato na casa, o seu lugar é na Amateco. Construir, reformar ou simplesmente fazer pequenos reparos. Na Amateco tem de tudo, cimento, argamassa, portas e janelas, tintas, ferramentas, metais, louças sanitárias. O lugar certo para você que é pedreiro, pintor, eletricista ou encanador. E quem conhece, sabe que o atendimento aqui é diferente. De segunda a sábado, das seis da manhã, às seis horas da tarde. E domingos e feriados, das seis e meia da manhã, ao meio dia e meia. Amateco, materiais para construção. Rua José Felício Castelano, 2454 São Miguel. Você corretor, saiba que aqui tem espaço para boas ofertas e bons negócios. Se liga nessa dica. Música Música No Claretiano Colégio, a gente incentiva as habilidades de cada aluno. Dá significado aos conceitos trabalhados. Prepara para desafios e conquistas. A gente é fera na arte de ensinar. Matrículas abertas. Saiba mais. Acesse claretianocolegiorc.com.br Música Que tal montar sua casa toda num só lugar? No moveleiro é assim. Salas de estar, jantar, quarto e tudo o que você quer e precisa. São 26 anos de excelência no atendimento e condições especiais. Vem para o moveleiro. Rua 23, número 2200, no Jardim Matheus Manieiro, no final da rua Saburo Acaminho. Música Acesse claretianocolegiorc.com.br Contato materiais para construção. Contato materiais para construção. Abril da 24, 746, no bairro Santana. Telefone 3522-700. Olá, sou o Marcos Roflin, da Roflin Imóveis. Se você tem imóveis para alugar, venha falar com a gente. Garantimos o recebimento do seu aluguel. Roflin Imóveis. Sucesso garantido na locação do seu imóvel. Bom, hoje, naturalmente, o programa Casa conversa novamente com o nosso parceiro aqui, Marcos Roflin, para a gente dar uma dica importante para você e tirar uma dúvida muito comum, né, sobre a questão da reforma da casa antes de comercializá-la. Obrigado, Marcos, mais uma vez pela participação conosco aqui no Casa. Eu que agradeço, Paulo, pela participação e pela oportunidade. A questão, essa dúvida é bastante comum. O pessoal pergunta, e aí, dou uma geral para valorizar, valoriza ou não valoriza? Qual que é o principal conselho, a principal dica que você dá nesse sentido? É comum, a pergunta não é tão difícil no nosso cotidiano escutar o proprietário do imóvel, para a venda, locação diferente, mas para a venda, o pessoal perguntar, eu mexo no imóvel, tem um problema no piso, lá no piso não está bom, posso mudar, não é melhor mudar? Vai valorizar? Vai ser melhor? Eu aconselho, em geral, o proprietário não, o interessado em vender, não mexer absolutamente em nada. Se tem um piso ruim, trocar para outro piso. Não, não é legal. Se tem um telhado que não está bem, não trocar, porque não vai agregar e, ao mesmo tempo, a pessoa vai, talvez, até perder. O comprador, o vendedor vai perder até esse investimento. Porque, na verdade, às vezes, a pessoa tem, principalmente o pessoal que tem casa mais antiga no centro, aquelas casas que tinham o telhado, aquele forro de madeira, na verdade, e piso também, com porão e assoalho de madeira. Às vezes falam, não, hoje, pessoal, todo mundo gosta de piso frio, então vou colocar piso frio para incentivar. Então, nesse caso, é melhor não fazer mudanças nesse sentido. Não, não trocar, você tem um assoalho, por exemplo, é comum a pessoa arrancar, aterrar, pôr um piso frio em cima. Não porque o piso, a pessoa tem um gosto, o dono daquele imóvel, o comprador tem outro gosto. É um investimento grande e não significa que a pessoa, principalmente que você citou, essas casas antigas no centro, em volta do centro, às vezes é compra para demolir, então você perdeu esse investimento. Então, não faça nada, a não ser que você tenha algum ponto negativo, algum ponto que seja pejorativo, tipo uma infiltração, uma rachadura, então não é legal você apresentar isso no imóvel. Então, você deve arrumar uma calha caída, consertar, é consertar, nada exorbitante e não fica pejorativo. Pode estar o ambiente muito bonito, a casa em ordem, mas quando a pessoa, o comprador ou os compradores entram no imóvel, ele vai demonstrar que tem alguma coisa lá, isso pode ser um ponto decisivo para a decisão, se compra ou não aquele imóvel. Às vezes tem dois, três imóveis no páreo aí e aquele lá passa a ser pejorativo, pelo fato que tem uma filtração, alguma coisa. Então, arrumar isso só, só faz isso, nada de investimento grande. Então, a locação é o mesmo princípio ou aí muda um pouquinho o ponto de vista do dono? A locação já é totalmente diferente, o inquilino interessado para alugar precisa de um imóvel em ordem. Aí sim, o piso não está em ordem, está com um problema, é um assoalho, alguma coisa, quer trocar por um piso frio, aí sim é aconselhável. A gente, até nós como propriedade imobiliária, a gente pede, o corretor até aconselha, trocar, mexer, mexer alguma coisa, uma pintura interna, já compra, já morra para venda, uma pintura não tem necessidade até, mas para a locação é fundamental deixar em ordem, isso com certeza. Marcos Roflin, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Casa. Eu agradeço, Paulo, pela oportunidade e sucesso. Obrigado, fique agora com a dica da imobiliária Roflin. Marcos Roflin Hoje a Contato Materiais para Construção traz mais uma linha de produtos top. São as esquadrias, cada vez mais modernas e com acessórios para você escolher à vontade. Temos a novidade da esquadria da Sazak, a linha prática, ela já vem acabada com vidro, com pintura, é só o pedreiro instalar e terminou. Tira a proteção, limpa e usa. Já é pintura definitiva, é uma pintura eletrostática, não precisa retocar, ela já vem acabadinha, ela já está protegida contra o ferrugem, já vem com os arcão e depois tem a pintura. Então já está pronta. Hoje em dia é muito difícil você arrumar um bom profissional, tem vários detalhes, segurança, colocar a pessoa dentro de casa. Então hoje em dia é prático, compensa colocar assim. Existem várias medidas, então a pessoa tem que medir certinho na obra, trazer a medida já de casa para ver o que fica melhor no cômodo de lá. Qual que é a variação geralmente de uma janela, por exemplo? Tem de um por um e vinte, um por um e meio, um por dois, mas a que mais sai é um por um e meio. A gente dá uma instrução, a gente orienta o que fica melhor, o que fica legal para aquele ambiente, para a cozinha, para a quarta, a gente sempre dá uma orientação sim, mas sempre deixa o cliente à vontade para escolher o que ele realmente está querendo. O que já vem pintado e com vidro, nós temos na linha prática, que é o aço, que é o mais conhecido, também tem a linha alumínio, que tem um diferencial que não enferruja. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode ficar um tempo que não tem preocupação. Pode, só não pode passar nenhum produto químico, mas não enferruja. Temos a linha tradicional, que é aquela que falta o acabamento, a pintura e o vidro. Também temos a madeira, janelas em madeira, portas, que requer um cuidado mais específico, mas também fica legal. Temos tudo. Você compra uma porta de madeira, ela sai completa, fechadura, dobradiça, guarnição, completinha. Hoje em dia, principalmente para a entrada, a porta de sala, ele quer uma porta maior, uma porta pivotante para colocar os puxadores. É a tradicional porta de novela, né? Então está vendendo bem as portas mais largas, com os puxadores, fica muito bonito. Para ficar uma porta pivotante, o ideal é de 90 centímetros para cima, 1 metro, 1 metro e 20, que é o que fica melhor. Daí ela dá aquela cara de pouco. É, porque o pivotante sempre acaba perdendo um pouco no abrir, no espaço. Então quanto maior a porta, mais espaço vai ter. Temos uma linha muito bonita de fechadura da La Fonte, aí que são as cromadas. Fechadura, hoje em dia, o cliente compra uma porta lisa, o destaque da porta vai ser a fechadura. Uma fechadura cromada, com uma porta mais clara, lisa. A casa fica bem mais clean, mais clara, com as esquadrias brancas, fica legal. Nós temos bastante peças em estoque, só que algumas é encomenda. As peças em alumínio, que tem um custo um pouco mais alto, a gente trabalha por encomenda. Mas é um prazo legal, de 15 a 20 dias, não passa disso, entrega tranquilo na residência, não vai ter problema. Paulo, o que não falta é condições de pagamento. Dá para fazer 10 vezes no cheque sem entrada. Temos condições também no cartão de crédito. Temos financiamento com boleto, o Construcar, que você ganha um bom desconto à vista. Sem falar, negociação aqui direto no balcão. O Casa de Hoje fica por aqui. Você pode conferir essas matérias no facebook.com.br Programa Casa. Confira, curta e aproveite essas dicas. Até a próxima semana. Tchau. Programa Casa. Apoio Moveleiro. Sua casa completa num só lugar. FL Imóveis. Produtos e atendimento sob medida para você. Contato Materiais para Construção. Renove sua casa com tecnologia e estilo. E-Hofli Imóveis. Venda e locação é na Rofli.